Antes de encerrar essa edição, o Jornal Nacional vai dividir com você uma história que não está na lista das principais notícias do dia, mas vale cada segundo da sua atenção. É sobre um homem de 48 anos com deficiência visual que procura um hospital com dor seis horas depois de ser atropelado e lucimara separada dele. Foi a primeira vez que a gente viu um cachorro chorando na porta da emergência da maneira que ela estava. Arranhando a porta da emergência, chorando, latindo bastante. E aí isso foi o que desencadeou toda a preocupação, o que está acontecendo. Aflição na porta de pronto-socorro não é coisa rara de ver, mas naquela manhã de sábado ela chamava a atenção. Focinho entre as portas, atrás do cheiro do dono. Aí a equipe teve uma ideia de pegar uma peça de roupa do paciente e colocar junto ao cachorrinho. Isso acalmou, mas não foi o suficiente. Eu fui a médica que veio trazer a ração para a lucimara. No momento que eu cheguei, ela estava apática. Ela não queria contato com nada. A impressão que dava era, o que vocês estão fazendo? Onde está o meu tutor? A cachorra, então, ganhou coleira de visitante. É que Lucimar é uma vira-lata com uma missão, guiar o seu dono que enxerga com dificuldade. E assim, ela pôde atravessar os corredores lotados do PS como quem sabia exatamente aonde ir. Foi bem emocionante. Aqui a equipe inteira ficou super feliz. No meio de tanta dificuldade que a gente passa, ter presenciado isso e proporcionado um alívio para o animal e para o dono do animal. E para a gente também, né? O bem-estar do paciente na nossa rotina é administrar um medicamento para aliviar a dor, fazer um procedimento para que aquela doença melhore. Mas naquele momento, a presença de um cachorro fez com que houvesse uma mudança na percepção de saúde do paciente. Uma lição sobre o que o amor pode fazer. Do que o amor é capaz de fazer. 48 horas depois de chegar à Santa Casa, o paciente foi levado do pronto-socorro com a acompanhante no colo. Aqui na porta do hospital, ele levantou da cadeira de rodas ainda com dor, mas praticamente recuperado e saiu. Antônio vive entre as 30 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Uma população que só cresce. O último censo na capital mapeou 6.007 pontos de moradias improvisadas. Então, onde ele está, a gente não conseguiu descobrir. Mas acho que dá para dizer quase com certeza que ele não está sozinho. E aí Um abraço... Amém.